E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, irmão, seu lugar desse, inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixe nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, bora lá reagir às batalhas, tudo legendado, 10 vídeos por dia, então bora lá reagir, né rapaziada? Bora, 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 bora. Ah, 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 3, 2, 1, mais, reta! Tô aqui, mano, tô topando na sua cara, eu tô chutando, sinceramente sabe quando eu tô improvisando, você não anda de fusilheira, então segura o queixo, pra ele não cair, bando, cê viu, Black, e mano, não! Sabe que agora eu vou dizer, não vai ter como o Prado, mano, sinceramente na sua cara, você sabe que fato eu vou bater. Que queixo que caiu? Cê acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei, o que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela e devolver pra você ROL! 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 Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te dei na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E a rima é música, eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu sou na moral Não tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola o brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural, eu sou um fã letal E o que eu faço, o otário é natural É bom, eu sou um pão, eu sou um pão Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal ROL! 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 ROL Quando eu rio, não, eu não faço cara de susto Quando eu rio, você já sabe, tô só sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me espero mais Mas tem uma diferença, que você já sabe Que eu bato nossa cara, tipo mano, uma bomba que é de gás Então, não vai ter como você me ganhar Tá feio pra você pedir o terceiro, que esse é mais Eu pedi o terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rima, quatro braços, tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima, igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Gol, go, go Go, go, go Go, go, go 3, 2, 1 3, 2, 1 Rima Você pode ser o couro, só que você cama Sinceramente pai, a rima, você não cartura Você pode ser o couro Eu sou quatro braços, sou bem dez Mas você é o couro, mas eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana que quem mais se for desafio eu vou te chamar Se tu fico, ó Todo o talento é argumento de MC Mas essa você não passa, mano Como um obstáculo Um matemático que pensa Mas sem fazer cálculo É no automático Como um manual Como de um carro Vou ser um sarro nesse instrumental Eu não me preocupo com adversário e rival Se a nível sem gol e eucalipto Sempre dou o pau Me conta quem que vença Mano, essa é a diferença Minhas rimas não Não grito, mas só que você pensa É aquelas rimas reflexivas Então o tubarão aqui encerra a tua narrativa Demorou, só que eu te mato e mostro o meu desempenho Agora eu te bateria com tudo que eu tenho Falou de eucalipto, agora então não fode Me escuta de eucalipto e comigo ninguém pode Agora você morre, é na final da morte Por isso você dizem que você que faz o ponte Por isso o mano sabe Que eu sou mais sagaz Qualquer circuito é curto Pra aquele que corre mais Tá entendendo? Porque eu sou hip hop Se não um circuito curto Eu sou um super choque Por isso que eu te mato Cê sabe meu parceiro Meu cálculo vai ser na tampa Desse seu bueiro Entendi como eu falo pra você Matemático nessa quebrada Ele fica em C Matemático O marão nunca vai ser Porque você não tem porra nenhuma de MMC Eu juro que eu não consigo expressar tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente as vezes tem limite Mas tudo bem, não tem problema, é sem palpite Esse aqui é o maior chapstar Pera que na minha frente vira beat Eu sei Tô falando sobre mano Representando Sabe que é sem limite Até porque você sabe que representava muito mais é city É por isso que é sem trampinho É por isso que agora eu vou de pá Porque a tartaruga mais inteligente É tão burro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo o burrito da bala Quando eu tô de hiper, eu te mato e te coloco no porta-mala Cê não tem coragem nem de olhar no meu olho e minha cara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o vulgo casca de bala Ele fala até de casca de bala Só que na verdade isso não desembola Pera que agora nada você fala Sabe que agora você vai pra fora Eu sou o casca de bala Mas nós devasta Dona dela, o capistola É bala na casca Você é o Rafael Vai perder com o pé no tempo agora Eu sou cruel Sem nada de hoje Você é um arrombado É o inteligente virando mais burro Você que é o mais burro O secundário do Leonardo Se não é de true Sabe o que eu falo pra tu Não, você não é O que representa a true Sabe por quê? Nego, cê perde ali Enquanto o Rafa me citou Você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece o outro Então Grenoza agora bate Na cara do escroto Sem maldade Nego, você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina Com a bandana Aplausos Olha o focante Falsificado da porra Olha o Shuler Dubrai E aí Meu Deus do céu Hoje eu mato o perigo Aqui na batalha Já figa o papel Meu Deus do céu A tua tia quer casar comigo Porque ela me deu o anel A mulher me cuidando Pega com teu cavalo Júnior do Brás, antes da 25 de março Feio, 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 feio Tá tão feio que quando tu nasceu, tua mãe te negava o Z É que o bairro tá na rua, pereta improvisada Vai ligar do lado e põe o chão na parada Aê, bairro tá na rua, eu tenho disciplina Só com a dança da chuva, pra você molhar uma mina Pau, 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 pau Bautas, u Tatuani, dinheiro do El Tatuano da Cidade 20 mil seguidores no Instagram e no Sh giving. Acabu que a minha paninhada não tem falha Mas quando cês iam subir aqui, fala pau no cu de azir ou de alguma batalha Eu nunca fiz, ele falou pau no cu aqui da noite Não errei, ele é sé Você falou pau no cu da batalha e tá aqui E quem fala o que quer, o que não quer E eu falo o que eu quero Porque eu mando o tipo estaria meu parceiro sem pensar Então mano, é dois a zero, aliás é três a zero Porque você até agora tá correndo atrás desse placar Mas eu não espero Porque eu sei que se eu espero, eu espanso de tanto te esperar Você é fraco, tá ligado e eu não treino Se esse rap é um reino ou um plebeu acabou de chegar É, o plebeu acabou de chegar, o era trebeu E depois eu conquistei o trono É, indiferente desse cara Quando eu sentar no trono da noite não vai ter abandono Vocês entenderam? Toquem a fita Porque esse cara caminhando é só tropeço O bagão da noite vai virar passada O macho da noite vai te virar tua vez Ai, pô Como que ele vira tua velha se esse cara não é cria Todo sorte dele ele copia Mano, puta que pariu, nego Como eu pati paria Você vem falar com o cria Que ele é bom, mas agora que ele é rei, mano Foda-se a monarquia Porque esse babia, mas o povo vai ganhar Que rima melhor Viva a democracia Viva a democracia Normalmente, viva a democracia Viva a nova era Só que lá no Rio de Janeiro era diferente Viva o Corinthians E também viva a Panela Aí, foda O pão é esse cara que tá funcionando Fala pra corretas do placar Ganhar mais sete norte E só tá com ele Aí Eu posso ganhar Mais sete norte É só com as sete edição Porque esse cara vai se destacar Sete vós Eu fiquei sempre sem colar, negão Aí ele quer pagar de fiel pra bom Mano, como que você é tão panela Tão ramela Eu cheguei lá, parceiro E amazei MC fraco que na frente é amarela MC fraco que na frente é amarela Só que você anarela Foi 3 a 0 Então vai se fuder E só pra deixar registrado Todo mundo aqui Giba mais E o que lua Também rima mais que você Só que o povo giba Mato que você Já era magrão Você perdeu pra ser Ficou sem nem sem colar Então vai ficar mais Porque você tá expulso Não tá pedindo de janeiro Quem é você pra me impulsar Vai ser o seu papel aqui É só ser MC Semana que vem no Rio de Janeiro Sim, pai, eu tô lá E sexta-feira eu gosto Pra poder te amassar aqui Ele tá achando que ele é o bravo Ele quer mesmo vir da Hulk Lua Vai ser Hulk Lua Manda os versos bem da hora Diferentemente dessas merda rima sua Pode pá Nós vamos dar o pião depois daqui Só que eu não consigo entender o bagulho Quando tá do lado do cara da Zona Leste É Itapama Quando tá com o JP Para sete barulhos Aí não dá Cada coisa é um lugar E a minha rima destrava Parecendo uma peça Depois daqui nós podemos dar o pião Meu parceiro Mas sem o Rú Barreto Porque safado não atravessa Safado não atravessa Eu já não travessei Então eu não sou safado Por isso eu danada É Sabe por que eu falo De duas localidades O meu sonho é muito grande Pra viver em uma quebrada Tá entendendo? Só me tacou Tá um rolê do Piratininga Desculpa pelo Rodman do Wadda Que eu sou preto como um gota E todo conta É desistência É um Coringa É nossa diferença Tem que pensar bem O seu argumento Cê tem que analisar O meu sonho também é muito maior Do que o peri Só que eu fiz por hoje Fiz zero e cabelar Pra entender Eu vou explicar pra você Por que que a pontilada Hoje vai quebrar sua coluna Quem tem duas quebradas Pra mim é duas caras Quem é isso Toda as quebradas Não é de quebrada nenhuma Mas aí Você Tá se contradizendo Não sou improvizado Senão você era a cara do peri Só que cê prefere ser A cara de São Paulo Quem é de uma quebrada Não é de nenhuma Foi isso mesmo Que eu ouvi Por isso que a minha quebrança Não é meu nome Se é a cara de São Paulo Eu sou neguinho de Moji Eu sou neguinho de Moji Essa é a cara de de afetudo Sua quebrada Até você pode falar Só que na sua quebrada E na minha Em todos os lugares de São Paulo Rima eu vou te ganhar Quando eu sempre falo Que eu sou da zona leste Diferença desse otário Por que rima eu proponho Seu sonho é demais Só fica só na sua quebrada E a quebrada é grande Pra mim é só no meu sonho Eu não diria o favor Quem tem duas quebradas Não é de nenhuma Esse cara é forte Criado pela Zio Tá jogando pela Zio É foda, Zé de barra É foda, Bia Hoje eu não vou aceitar perder Essa porra é nossa Por isso que o neguinho apeste É de meu sonho Desbordou tanto barulho Que pica um pouquinho Na zona leste Só presença de palco E rima de outro evento É o que esse cara quer fazer Quando ele tá no microfone Não O que você fez É só presença de palco Você só botou moji no nome Você não representa A sua quebrada inteira Você não tá entendendo Que você tá exterminado Você é neguinho Porque o neguinho Precisa de moji Mas São Paulo Precisa do prato Realmente Eu ganhei Norte Eu ganhei Até o estadual E você tava lá Meu parceiro Sabe agora O que que aconteceu Eu acho Que a cara de São Paulo Sou eu Porque eu ganhei O que você que prometeu Nós começamos a bater Nesses mano Que não sabe nada O que dizer Vocês sabem Que ele tá chorando Sem tem nada Pra me responder O Magrão Ele começa atuando Depois ele quer debater Ele começa a entrou Sua voz E vem com um bocado De rima clichê Querendo dizer Que ele é o foda Dizendo que é o que rima mais O Yuri Não sabe o que faz Mesmo assim Ele ronca de sagaz Olha só Oi Yuri Eu acho o seu beat legal Você fazendo beatbox Parece sua bima Com a boca no meu pau Já me falo O moleque é sensacional Não adianta você me roncar Querer fazer uma cara de mal Ai Magrão Agora você vai queirando A orelhada Pra nós vir aqui perdendo Só que toda a nossa orelhada E pra sua opinião Tô pouco Tico Begonha alheia Que eu sinto do C Que sem maldade É sem proceder Desmerece o cara Que faz beatbox Teu cara igual Rimando com você Para parceiro Você quer mentira Mano agora Eu te põe no seu lugar Parceiro Não tava chupando Não foi nada Ele foi na casa Sua prima chupada Aê parceiro Pega a visão Cê tá chapando Que cê vacilão O vagabora Eu vou dar direção Mas tudo por cê Cê não toma o sermão Só que agora Já bebe sua água Afoga suas barba Que não tem cachaça Você que vai ser Esculachado Escurraçado Escurraçado Pega a visão Tirado Por isso mesmo Tando versado Aê meu parceiro Foi muito fácil O level 2 Foi alcançado Bate palma Tô desprotegido Você me cobra Se eu tiver no erro Você me cobre Amigo é assim E por esse motivo A gente sabe que descobre Nada com nada Com nada Com nada Você pegou minha dó Me fez de sobra Sua carreira é assim Pegar o que eu faço Fazer de exemplo E algo foda Hakuna, Hakuna, Hakuna Matata Por isso eu não sou cobra Saber que o Barreto Chega aqui e te mata Parceiro não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo Cê fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode pagar a cobertura Pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri E o dopre Comendo um miojo Na minha cobertura Com o rato O cê não importa Sabe por que cê não tá entendendo Sem o papo de Hakuna Matata Não tem javali Porque ainda tô valendo O barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo rato na matata Javali eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O barreto faz da rima E o baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido Pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje Vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna Matata Vistoso mas gostoso É Mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo o osso E eu corroendo o seu pescoço Porque minha rara Eu represento o Samara Do fundo do poço É Samara Cê tá ligado que cê guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Você tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da sede Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu fornei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente Vou, 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 vou Não, não, não Hoje vai ser diferente O Fiel tomou um pouco bem do peito Cê tá entendendo? Tio Não adianta que FL já chegou com o jogo bem diferente Foca na bola de ouro, pai É por isso que você já se apanha O Neymar sabe como é, chega lá Mas o SR7 é quem ganha Então fala muito Você sabe muito do formato Sabe que eu ataco Sabe que eu não sou fraco Olham na pupila, pai Você sabe que no final do round tá desmaiado Você mesmo falou Que eu tô voltando Mas você mesmo se ataca FL já te mata Sabe que filho de Oxum Contenta com prata Cê entendeu, parado? FL, determinado Eu tô mostrando Quem é mais preparado Cê entendeu Quem é mais preparado Quem tava em casa descansando parado Cê entendeu, pai? Não adianta tá em todas as batalhas Não adianta mandar o plim-plim Não adianta tá todo dia da semana Se quando chegar ligando aí também ganha de mim Ooooooooh Marra de barra de barra de barra E sem piscina Tão morre em prânio Fora de barra de barra Fiquem meus papais Agora eu jujei com o rimano Sabe qual que é o problema Que se doente MC A gente tá matando Não ganha cê me ganha o roubado Se é que é zona norte Me busca teu crânio Ooooooooh Me busca teu crânio Mas você não Nem sabe qual é o problema Na batalha você não Diferente Sabe qual que é o problema De guarulhos você não pense Hoje nós arrancamos o teu crânio E manda um sobe pro grânio guarulhense E eu tenho YouTube vermelho E se fudeu Já 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 Pegue Que te bate Você tá ligando com a bola Você se fudeu Por que teu saco mais ou menos Desce mais o senhor Tá se fudendo Veio de vermelho Plutão Vem que pode tentar ganhar de mim E você é campeão Preto Mas você está ligado Não comparo Você está ligado Tchotô No frio Aaaaah E se Tenta a rapaz Agora é sorrir Cê vem não que ele O filho que não aprendeu, você tá vendo que ele se fudeu? Ele que tá sem educação faz alguma coisa, porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy, só que tô easy E eu fico lazy Sabe que agora esse aqui quer um corte? Faz, 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 faz Se eu não tivesse mandado os promédios eu não tinha um ataque Qual tem uma ideia? Mano, eu ri bem com a padeia Eu ri bem com a padeia Quando eu não tenho uma ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Nem roubado e descarreguei lá na roda Minha dívida tá paga Capitu, no ambiente eu sou uma mariposa Da vinte pulgues Como se fosse uma raposa Você é a raposa Mas enrolou meu aliado Enfie as não pergunta para dentro do seu albão Eu não quero mudar sua mente Apenas te ensinar Esse é o suficiente Você saiu da truba Oh oh Hoje eu matoną BLACK F burdeno Passe no parará Oh Oh Oh, 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 oh No presente do faraão, oh, 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 isso é trap, trap Você vai perder, não foi um homem, foi moleque Só que você não fez rap, não tá perante o pez Quem nasceu para o homem, vai nascer pra ser Moisés Oh, 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 oh Viva de três, dois, um, viva Você tem certeza, você tem certeza que é um, dois, dez Que você abre o mar, que você passou os pés Antes de você batalhar, eu já tava lá Eu já abri o seu caminho pra você poder passar Se que fez essa mira eu peguei Você falou de caminho, mas eu vou saber o que eu sei Já que eu sou doitês, eu vou do seu veredito No presente dessa boda, é como praga do Egito Oh, 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 oh Eu rimo até segunda Mas hoje cê se pode e você se afunda Pois eu sigo Jesus para a roça e da sua tumba A palavra do milagre veio pra chutar sua bunda A palavra do Diamante Vai ser um soco mais dez нашей Cê não entende, olha a obra Joguei o meu casa e ainda gritei Olha a cobra 들어가-se Oh, 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 oh É, você minutos olha a cobra Na improvisação Igual na festa junina Fogueira de São João Porque eu tô botando fogo Olha a cobra, vem, caô Festa junina Olha, em cima, um, filho Já passou Já era, mano, eu tô na terra Qual a apaquera, tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra ou jarro arranha Mas eu tenho a manha, você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras, apanha de mim Eu não sei se você entende, essa sua métrica vem diferente Que entra na sua mente, te invade, você até aplaude Humana, underground já é o suficiente pra conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem, veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode, então entenda meu mano Eu sou mate, eu me dou bem com ferrugem Sem maldade, eu acho que depois dessa batalha eu vou até sair puto Cala sua boca, que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu o episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz meu mano, não importa o que eu faço No espaço meu mano, eu só executo Maldito drop não, maldito drop não Agora toma aula, também uma visão Eu quero que se for do drop e também quem é do Tik Tok É hip hop, é bendita da improvisação Da improvisação Mas eu percebi que agora você vai pro chão Maldito drop sim e eu maldito drop não Cusão, você só respondeu minha gravação Por que? Não mata que é isso aqui agora Você respondeu um vídeo que tava no Tik Tok Por isso que você reclama as batalhas fora Pelo visto você não é tão fã de assim de hip hop Tô tão tão bom assim de hip hop E você também não é tão fã de dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Aê meu mano, cê sabe que você rimou contra o Apollo Esse é um dos motivos que vários vão virar difunto Eu respondi a sua rima Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando o difunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma Cala a boca não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Cê não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabresi Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora cê entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Cê tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonoaudiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil sentir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa Quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente Aecusão Eu jogo no Brasil Dá a 9 pro mais craque Enquanto você tem chapa quente Dentro da área eu tô com sangue frio Cê tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente seu camisa 9 Cê tem mó visão de pombo Pô Tá ligado que agora você vai pro chão Fora assistir o tiktok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop não Fala sua boca isso é prepotência Maldito drop não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão Seu cuzão Cê acabou de tomar um tiro Eu te matei com a 12 Faz barulho Faz barulho E batendo pra vocês Boa noite pai Satisfação de sambar E por isso nesse momento Mano infelizmente Vou ter que te matar Tá ligado mano A sua terceira final Não ganha porque eu vim Cheguei em saís final seguida Não é tanta hora Por causa de mim Sem maldade mano Eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho magrão Cê tá ligado Que eu vou ter que te dizer Mó satisfação De sambar E cê é meu irmão Como Jesus que é filho de Deus Te respeitar é cumprir minha missão Então Eu demonstro meu respeito Mesmo assim vou te bater E de fato meu mano Me encarando Hoje você vai morrer A face da morte Tá na sua frente A face da morte Tá na sua frente E tu é o melhor parceiro do terceiro Cê vem com o sangue quente Boa noite meu filho Tenho um bagulho Pra me falar pra você A minha missão é diferente Da sua Que eu vim pra matar Cê pra morrer Batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia Eu já tô ligado Mas mano eu mato Que é com sangue frio Cê tá ciente Que nós tá pela terceira Final seguida Aqui na norte Não adianta parceiro Você chegar com a banca forte Rimar só suporte E também não adianta Você vir com essa estratégia De começar calmo E depois quando volta com cê Ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera toda Pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que cê ataca Mas pode vir que eu não tô nem par Bate palma Batalha da Norte É só Por isso mesmo Não mantenha a sua esperança Sinceramente Cê não avança Hoje você vai sambar Pega meu compor Agora dança Pra cê entender Que cê vai tomar Sinceramente Que agora eu vou improvisar Porque parceiro Cê sabe que eu não pego pra ninguém Por isso mesmo Que agora não se espera Eu mando bem E agora com a minha cima Você vai além Eu mando um patalete No final Falo gang gang Pra cê entender Que é assim Sinceramente Tia Maria Vai casar seu filho Por isso mesmo Que esse é o trocadilho Ele faz o vetóide O pleno seu novo filho Que 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 Ei 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 Se calma, que eu chego, aqui eu puxo o meu gatilho Então se calma, meu parceiro, você é irrelevante Na batalha você sabe que eu não rimo como antes Vou chegando, já provo você insignificante Eu mando um speed flow, eu sou filho do Kant Isso tá gravado, mano, papo reto chega a ser engraçado Mas eu entendo, ele vota pra primeira dama Mas eu faço a cultura, não por fama, ela me chama A caixinha do correio, se liga na bomba Você sabe da onde veio, porque a gente nunca vai ser uma criança Prepara a correspondência, mas vai chegar na cobrança Mas chega na cobrança, quem deve vai morrer E hoje nem as crianças, foda-se os boi Porque nós é a revolta, manda vir lacrimogênio Nós chuta a bomba de volta Vai chutar a bomba de volta Nós é a revolta E nós da cara tapa Não precisa da escolta Então pode pá Que os menor veio do gueto A bomba eu joguei pra cima Pra pagar os meus boletos E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí 3, 2, 1, Rima! Sem estudo, só revolta Não é nada ou arrombado Não gostou do júri virar jurado Outra vida que eu falo Do improvisado Cês não escutam Cês têm o pensamento fechado É isso que o sistema quer Cê não entende A parada que cê fale Na batalha Na sua vida Não faz nada Na verdade Você não tem o sentimento Cê fala que cê apoia Faz boa pro movimento Foda mesmo é que esses caras Ainda pagam de bandido Eu não sou do rap Mas ele me fez o escolhido Pega a sua visão Que cê ainda é menino Cê pisou em mina Por isso que hoje foi surtido Por isso mesmo Cê entendeu aqui Que cês entendem Cês pagam de crime Na frente E é só o creme Por isso mesmo Que se cês desce a carapuça Cês pagam que é criado Quem é crime Não divulga Terceiro Terceiro É um tiro de canhão E outro vai na sua mão Cusão é o pescoço Ou você escolhe Você não sabe o que fazer Quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve Da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe por que Mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara, eu vou rezar sete salmos Pra descer o livro Sua alma Tipo o Lázaro Eu não vi tipo um Tartarô Eu não esqueço Minha rima Eu faço o freestyle E tu aqui fica livre Eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler The Creator Todo sentimento é puro Quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que que equivale Quando eu rima em cada detalhe O que que adianta ser Tyler The Creator Se faltou você ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço mano Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes eu tô embaixo Mas tô em cima Tipo assim o meio termo mano Não existe Você falou até de arma Então não persiste Porque mano Você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote mano Você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que Iam me matar Mas joguei Roleta russa com o tambor vazio É isso rapaziada Exatamente 32 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa lá aqui nos comentários Top 5, Top 10 A ver se isso todo dia vai ter de novo Aqui no canal Eu sou o Ribasolo HD Tamo junto É nóis Falou